Boa tarde, nós fomos acionados a via 93, deslocamos ao endereço citado aí na BR-116, quilômetro 662, agora dentro da cidade de Mirador e Fervidor, onde deparamos com um acidente automobilístico envolvendo um veículo de passeio contra um caminhão. A princípio houve uma colisão frontal, onde nesse veículo de passeio se encontravam duas vítimas encarceradas entre as ferragens. O corpo de bombeiro fez a estrigação, fez a retirada das vítimas diante das ferragens, repassando aí para o sistema do SAMU, para o viatório do SAMU, o qual fez a imobilização aí, conduzindo aí para o Hospital São Paulo em Muriel.